e fala pessoal eu sou alemão eu só quero e você está no desbrava Japão galera o seguinte ó esse vídeo vai ser aquele vídeo a volta na nossa Live que eu filmei com o drone Beleza então tá parecendo uma dela agora então vamos lá dá uma vó artinha aqui pessoal chegou outro povo aqui que também trouxeram o drone para dar uma filmada aqui na praia e é uma senhorinha hein Eita Olá e já vou aproveitar e vou entrevistar Kelly hein Kelly adivinha que que vai pilotar o drone a senhorinha e apareceu um pessoal aqui pessoal amigos aqui que eu vou colocar a bateria do do em papo de carregar naquele dia de casinha e 15 de habitantes oéuzaimasu こんにちは ドローム持ってますか はい 練習 凄いですね 僕も思ってるんですよさっきね飛ばしたんですよ 本当に oéuzaimasu É muito bom! Esse carro é o Mavic Air 2! Isso é muito bom! Mas o carro, eu não posso vir para a sua batida? Ele é um um técnico! Sim, ele é um técnico! Tudo bem? Já está tudo bem! Já está tudo bem! Você vai voltar agora? Sim! Sim, é de Tukushima? Sim, é de Tukushima. Só um pouco de trabalho. Estou aqui. Você é o DJI? Sim. É o Pro. Ah, é o Pro. É muito bonito. Sim, eu estou aqui. Estou aqui. Eu também estou aqui. e voltar para o príncipe. Devo ter em primeiro vez mais tempo. Eu também não estou aqui. É que é o Brasil. É o Brasil para onde está a Vida. O Brasil é o Brasil para o Brasil. É o Brasil. E agora é o Brasil. adron clica é não? É o Brasil. Mas eu estou aqui. É muito importante fazer isso. É muito importante. É muito importante fazer isso. É muito importante. A gente tem o que fazer com o país. É muito bom. É muito bom. Ok, pessoal. Agora, Tadá vai dar um drone. Agora, eu falo em inglês. Mas eu ainda não sei. É isso aí. Olha pessoal, encontramos um casal também que eles gostam de drone e estão fazendo vídeos também. Eles gostam também de lugares lindos do Japão, mares, lagos. No caso deles, eles estão usando aqui o Mavic Pro. Esse aqui também é bem poderoso. E esse aqui é o que eu quero dizer. O que você quer dizer é o que eu quero dizer? Sim, eu vou dizer o que eu quero dizer. Você está bem, tá? Sim, sim, sim. Eu acho que tá bem. É melhor para ficarmos com o tablet. Outro tablet é bem. Sim, é um smartphone. É isso aí. E aí é um tableto olha pessoal ela já levou o Drone tá indo tá atravessando quase a ilha Eu estou fazendo isso. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Não está aqui? Não está aqui. Não está aqui. Mas o que aconteceu é que não está acontecendo. Sim, sim. Devemos. A gente tem que vermelho. A gente tem que vermelho. Tem que vermelho. Eu vou vermelho. Eu vou vermelho. Eu vou vermelho. É muito legal. Você está gravando na YouTube? Não está gravando. É muito legal. Eu vou vermelho. Agora você está gravando. Você está gravando onde está gravando. 6,4V. Está gravando o Pump. Eu vou vermelho. É uma vez mais de palma. Euendi. Pode ser gravando. Clube. Aqui está mais um pouco, a 140 cm de altura. É muito fácil. Aqui está mais um pouco. Aqui está mais um pouco. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. Aqui está aqui. É muito bom! 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 Onde está a frente? O Drone está voando na outra ilha Olha aí pessoal, o Drone voltou O Drone voltou no nossoervos Não estou eme. O Drone voltou na o Drone voltou Não estou eme. O Drone voltou no nosso centro Sim. o oi jose o oi 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 pessoal tem muita gente com o de drone a senhorinha aqui é profissional ela falou que já anda já tem já a tua doer três anos cara incrível legal mesmo fala pessoal Estamos voltando para casa E encontramos um casal de senhores que tem uma NPO É uma empresa que dá auxílio a várias instituições E eles fazem imagens com o drone Que é vendida para um jornal aqui de Tokushima Televisão local Televisão local, é isso aí Mas a senhora é incrível Ela foi muito rápido para pilotar o drone deles lá Ela tem uma NPO Ela criou uma NPO Que é um grupo de pessoas que ajudam necessitados Gente de idade, alguém que está precisando de uma dificuldade Eles ajudam E também com as imagens do drone Ela pega e vende para a televisão local E lá eles fazem o serviço Faz o serviço do vídeo Transforma tudo Ela solta a música e tudo, mas vai para a televisão, né? Muito legal a senhorinha lá Nossa, e ela é rápida para pilotar o drone, hein? Levantou, virou, mirou na montanha, foi e voltou Muito, muito, muito bonita a imagem dela Ela subiu essa... São senhores muito, sabe? É... Como que eu falei, Sashi? É gentis Eles muito gentis, né? Realmente Muito legal E eles já foram para vários locais do Japão Falou, agora segue as cenas com a volta Eu acho que o povo da moto Passou uma ZX10R aqui, não 14R e uma GSX10R e uma GSX, né? Um casal Um casal Estão olhando também aqui, ó Passou Aqui está Isso aqui fala do Japão, fala Tsuringo Tsuringo ou Tsuringo? Tsuringo Tsuringo Passei de moto aí E vamos que vamos O sol está escondido aqui atrás Atrás das montanhas Será que tem peixe aí? Dá para ver algum? Acho que estamos em um buraquinho Está cheio de buraquinho E daqui E o que o naveguiixa está falando para nós? A vira para lá Passou de boa na lagoa É que ele é um macho, não é? É Olha lá, ó Da esquerda Sempre o... Na família dos patos O macho eu acho que é mais bonito Que as gêmeas, né? Tem dois tipos, né? Um que tem a cabeça A marronzinha por completa E o que é meio azulado O azulado é mais bonito, né? Mas é pouco que tem Então só de boa aí, ó Pescando peixinhos Só de boa na lagoa Como é que está lá? Em 300 metros Vire à direita Tudo que quer vídeo estreia Amanhã do Google está junto com nós Perceberam? Não Não Segue a cena Segue a cena Segue a cena Não, não, está bom A pontinha veio A pontinha ali Chegamos A gente vai lá dentro, legal? É Não tem ninguém no Mac Ou só um carro Porque dá pra comer lá de boa Comida É o grão Como é que é? O nome desse, Filipe? Grão Como é? Grão, monstro Grão E o molho do Big Mac Seria o meu? É gostoso Esse aqui é o... Essa é uma limitada do... É o Big Mac Mas é uma versão mais big, né? Não vê o tamanho É realmente, né? É um pão mais redondo A carne também Qual é o tamanho também? Vamos parar o pão Maior, né? Até a caixa, né? Parece o dobro O tamanho da caixa E pegamos uma batata E mais um... Aquele ali é de ovo, gente Mostra pro pessoal O materializar E tem menos Tem ovo, cebola, ketchup E farnel Esse foi o almoço nosso Às 4 da tarde Hum, suco Segue as cenas aí, ó Hum O beef Oic O 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 an Obrigado.